Quando a pessoa quer, consegue tudo na vida. Se você ganha um cliente, você vai vender tudo pro resto da vida do cara. Se você conseguir ganhar o coração do seu cliente, baseado em confiança, esse cliente vem sempre pra você. Eu era vendedor, tinha um bom emprego, meu pai não queria que eu saísse da fábrica de solução, passei 30 anos aqui de operário, você já tá no escritório, tem um bom emprego, tá tudo bom pra você. Eu disse, não pai, eu vou montar um negócio e vai dar certo. E aí, você precisa planejar, sonhar, planejar e executar. Você, no seu sonho, realmente tem que sonhar com coisas que sejam factíveis, né? Você não pode sonhar coisas assim que, de repente, não vai dar certo de maneira nenhuma. Então, sonhar, eu sempre falo, quando você sonha pra você, você não tem muita responsabilidade de fazer. Quando você sonha e anota num caderno, você já materializa o teu sonho. Quando você conta aquele teu sonho pra um monte de gente, você tem a responsabilidade de executar o seu sonho. Eu acho que as pessoas precisam entender que um empreendedor só vai investir num país se tiver confiança. Tem uma frase que eu gosto muito. Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, grande, grande. Porque, no meu caso, jamais eu teria sonhado aonde eu cheguei. Se você quer, você consegue. Mesmo que for mais burrinho, que não for tão ligado, mas quando a pessoa quer, consegue tudo na vida. Pensar o cliente. A pessoa não pode pensar em si. Como eu vou tirar tudo que eu posso desse cara? Esse cara você tem que conquistar. E ele tem que entender que a relação dele com você é de confiança. Se você passa confiança, quer uma televisão, mostra a televisão, mostra todas as televisões, vê o que ele quer. Apresenta um produto de qualidade, com bom preço. As pessoas acham que pra vender é só preço. Preço é o quinto item de vários, né? É o quinto. Então você tem que ter um bom atendimento, um bom produto, dar o pós-venda, estar assessorando o seu cliente. Se você ganha um cliente, você vai vender tudo pro resto da vida do cara. Eu tinha um dos colaboradores que anotava o nome do cliente e a data do aniversário dele. Todos os clientes, imagina, todo dia ele vem, quem é que faz aniversário? E liga lá, ô dona Maria, tô sabendo que a senhora tá de aniversário hoje. Aqui é o Luciano. Tudo bem, parabéns pra senhora. Se um dia precisar, passa aqui na van e tal. Imagina, o cara vai esquecer de um vendedor que ligou pra ele. Todos nós somos vendedores. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um vendedor, ou se você é um proprietário de alguma coisa. Você é um vendedor. Primeiro, você tem que se vender, ser simpático, gostar de pessoas. E isso é um trabalho que você tem que ser feito com você mesmo. Eu não consigo acreditar que pessoas às vezes chegam num sucesso e depois não olha mais pras pessoas, não cumprimenta mais as pessoas, não abraça mais as pessoas. Você tem que conquistar. Eu tinha uma vendedora de tecidos e ela conquistava as pessoas de um jeito. E ela até não era muito simpática, mas ela vendia o produto que o cliente queria. Entregava o melhor produto, com bom preço, com bom atendimento. E o cliente se sentia tranquilo ir na loja e procurar ela como vendedora. Então, ela sempre ficava em primeiro lugar. Outra coisa é ter metas. E metas ousadas. Porque se você não tiver metas ousadas, você não tem conquistas. Você é mais um. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que o cercam.